A CIDADE NO BRASIL 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 E não quero para você, não quero para você Então você quer para você, você estáьяcendo no coração do salto, não é mesmo? Não é mais semeu, não conheço, mas logo nesta na frente, não tem mais Qualquinha, nova, não é? Mas tem mais uma passa Não importa, não é assim? Mas não é o que você achou quem tem um homem? Gelo que eu achou E você quer ser minha E você quer ser minha Vou ter eenwomeno Não desejo sim, qual é você quer Você tem que E você quer me achar E você quer poder E você quer ser minha E você quer ser minha E nem me esquece, porque eu estou em um estilo Mas não é esquece, sim